Quando os nossos ancestrais caçadores, catadores, estavam se espalhando em bandos pelo mundo, começando na África, aconteceu uma coisa muito incrível. Eles entenderam, eles entendiam que nós, humanos, somos completamente dependentes da natureza. A sobrevivência das tribos era completamente dependente dos ciclos naturais, das estações do ano, das secas e das chuvas, da, vamos dizer assim, da generosidade dos deuses, porque para eles a natureza era totalmente sagrada. Não existia uma separação entre as pessoas e os espíritos das florestas, das águas, dos vulcões, etc. Não existia nem a palavra religião, porque se você parar para pensar, uma das interpretações da palavra religião, que eu vou falar no finalzinho da palestra de novo sobre isso, é religare. É você religar, religar com o quê? No caso seria, no caso que a gente usa a palavra religião, principalmente nas tradições monoteístas, quando o Adão e a Eva caíram do paraíso, eles se desligaram da realidade divina, então você tem que se religar com essa realidade divina através da sua fé, etc. Mas, para essas pessoas, essas comunidades indígenas, que ainda existem, obviamente, no mundo hoje, a vida era uma celebração do mistério da existência. A vida era mágica e a vida era profundamente espiritualizada. Então, eles não tinham que religar nada, porque eles já estavam ligados. Mas, o que aconteceu? Nós desenvolvemos a agricultura, nós criamos as cidades com o sucesso da agricultura, as pessoas foram se concentrando cada vez mais onde existia a riqueza. Nós, então, fomos expandindo esse mercantilismo a partir da exploração do quê? Das riquezas do mundo natural. Então, a própria evolução da humanidade, a partir da evolução agrária, 10 mil anos atrás, levou a gente a se afastar cada vez mais dessa mágica que existia no mundo natural. A natureza começou a ser cada vez mais um objeto de exploração que sustentava a vida das pessoas. E isso daí foi ficando cada vez mais exacerbado. Teve uma pausa aí na Idade Média, em que houve uma segregação de comunidades, não existiam grandes reinos durante a Idade Média. Mas, no século VIII, com o Império Muçulmano, que foi se espalhando pela Europa, as coisas começaram a mudar. E, voltando aqui ao Copérnico, em 1543, ele escreveu um livro muito contra a vontade, em que ele dizia que a solução para a gente voltar a essa visão platônica de que tudo é perfeito e que tudo é um círculo é deslocar a Terra do centro de tudo, porque, até então, a Terra era o centro, tudo girava à nossa volta, nós éramos criados à imagem divina, nós éramos o máximo, semideuses, essencialmente, e a Terra era o centro. Então, quando ele dá essa cotovelada na Terra e coloca a Terra girando em torno do Sol, toda essa ética baseada nessa credibilidade que vinha dos deuses, vai por água abaixo. E, mais ainda, quando a religião monoteísta se desenvolve, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, olha o que acontece. E, até antes disso, com os egípcios e com os gregos, você tem uma transição dos deuses, da espiritualidade que existia no mundo, que vai para os céus. Então, houve uma separação entre os deuses e a natureza, e a Terra, então, foi dessacralizada. O que antes era sagrado, essa relação das pessoas com a natureza, passou a ser uma relação utilitária. Os deuses estavam lá em cima, e, mesmo que se diga que a criação foi uma obra divina, a separação das religiões com relação a essa obra divina é clara. A gente olha para cima para se relacionar com Deus, a gente não olha para as florestas, a gente não olha para as montanhas, pelo menos nas religiões mais canônicas. Existiam os místicos cristãos, os chamados pais do deserto, que viveram no século IV, V depois de Cristo, que tinham essa vontade de ter uma comunhão divina lá fora, no mundo natural. Mas eles foram à exceção, e a coisa, então, separou essa divindade da nossa realidade aqui na Terra, da natureza, lá para os céus. A realidade sagrada se tornou uma coisa abstrata. E quanto mais a ciência foi avançando, mais abstrata essa realidade sagrada foi ficando.